O negócio é o seguinte, ele foi para ir com um caminhoneiro da Cegonha, porque ele é chapa de Cegonha, ele trabalha com um e com outro. Aí, no dia 3, ele chegou aí na parte da tarde para descarregar uns carros. Como a agência da Chevrolet é fechada no domingo, ele permaneceu com a carreta na praça em frente à agência. Aí, quando foi na segunda, ele dormiu dentro do carro. Aí, quando foi na segunda, que o motorista foi abrir o carro, que ele dormiu dentro do carro, o motorista foi abrir o carro para procurar ele dentro do carro, ele não estava dentro do carro mais. Aí, o que acontece? O motorista não podia ficar esperando ele, aí o motorista veio embora com as coisas dele e me entregou, e simplesmente mandou um recado para mim, me entregando as coisas e falou que tinha deixado ele lá. Só que, como ele trabalha com muita gente, eu tentei esperar uns dias, porque talvez ele tinha pegado carona com alguém e vindo embora, mas ele não veio, ele está com a roupa do corpo. E eu não consigo, e o telefone dele está desligado. Desligado. Na segunda-feira, que eu já fiquei sabendo, tentei ligar para ele, outros colegas dele, que sabiam que ele estava lá, tentou ligar para ele, para poder dar uma carona para ele, para ele vir embora, ninguém conseguiu falar com ele mais. Aí, nós estamos sem contato. Aí, eu fiquei naquele aguardo, esperando, esperando, e até agora nada, fiz o boletim agora essa semana, mas eu estou tentando fazer mais coisa, porque eu estou sem condições de ir para aí, para poder ficar procurando de um lugar para outro. Não tem como eu saber que roupa que ele estava, pelo seguinte, como ele anda com uma mochila de roupa, então, na estrada, ele trocou de roupa. Então, assim, não tem como eu falar qual roupa que ele estava, porque, pelas roupas que veio aqui tudo, as roupas dele veio tudo para mim. Então, eu não sei te informar qual peça que ele está. Eu sei que ele está de chinelo. A única coisa que eu sei é que ele está de chinelo. O documento dele está com ele. Pelo menos o documento. E, até então, o celular estava, mas agora já está desligado. O documento está com ele. Pelas informações que eu tive, e outra coisa que eu vou informar para vocês também, ele é usuário de droga e ele bebe também. Depois que ele bebe, ele perde o sentido das coisas. Ele bebeu no domingo, que ele ficou parado aí à tarde. Aí, ele, então, até então, que o rapaz falou, que de manhã, na segunda-feira, já não achou ele mais no caminhão, no carro. Pelas informações que nós tivemos, e teve uns colegas dele que esteve aí na cidade, informaram para nós que era para a gente procurar na rua Manaim lá. Aí, o pessoal foi lá, procurou, não viu o jeito dele, mostrou foto dele, ninguém viu. Uns falam que viu, outros falam que não viu. Então, os colegas dele tentaram fazer tudo isso para mim aí. Mas eu fico agradecida, se vocês puderem me ajudar, porque eu estou sem condições nenhuma. Eu estou tomando remédio de pressão, então, eu estou sem condições nenhuma também de ir viajar e ficar aí procurando. O meu genro, como ele é caminhoneiro também, tentou entrar em contato com o conferente dos carros lá, que conferiu os carros por motorista no dia lá, para ver se ele dava uma olhadinha nas câmeras lá para nós, para ver qual o sentido que ele tinha tomado, que ele tinha ido no bar da frente, que tem lá em frente a agência lá, tem um restaurante lá, ele foi lá, como disse, comeu umas coisas lá, bebeu lá. Então, nós não conseguimos, o rapaz não conseguiu ver as câmeras para nós lá, para poder indicar nós um sentido, para onde que ele foi. É só o pessoal da agência mesmo, para a gente conseguir ver a câmera da agência, mas a gente não tem como fazer isso. Tem a Chevrolet e diz que do outro lado da avenida, diz que tem um restaurante onde que eles tomaram banho e comeram alguma coisa lá no domingo à tarde e voltaram para o caminhão. É a agência da Chevrolet, da concessionária de automóveis da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí